Olha só que maravilha, o Creta foi para a cidade de Poços de Caldas e o contemplado é o Elcio Alves, que está aqui na linha comigo. E aí, Elcio? Como que é ganhar um prêmio desse com esse valor aí num domingão? A sensação, a alegria é tão grande que se eu for descrever isso aí, a tua live vai ficar muito grande. É uma satisfação muito grande, muito grande. Essa pandemia atrapalhou a sua rotina, o seu rendimento, como que é? Essa pandemia atrapalhou sim. Veja, porque embora eu esteja daqui de Poços de Caldas, a minha esposa, a minha família, eu, muito jovem, eu saí daqui para São Paulo. Agora eu retornei a Poços de Caldas. Então, neste momento em mim, eu não consegui emprego. Tive muitas oportunidades, mas enfim, não saiu. É motivo pelo qual isso veio a calhar, chegou na hora muito boa. O que você acha, além de ganhar esse prêmio, que vai realmente fazer uma diferença muito grande na sua vida nesse momento, ainda ajudar o Hospital do Câncer? Porque quando você compra o Super Minascap, você está contribuindo com os pacientes oncológicos. Sobre isso, o que você tem a dizer? Eu acho que todo mundo deveria pensar a respeito disso. Então, eu não persigo o prêmio. Eu faço e o prêmio vem por consequência. Foi aqui nas minhas mãos que o seu Elcio comprou a premiada. Ganhou um Hyundai Treta no valor de R$ 72 mil. Eu fico aqui em frente à Drogaria Vanessa. Vem aqui comprar comigo que você pode ser o próximo ou a próxima ganhadora. Viu só que figura, que simpatia, que alegria. O Elcio acreditou no Super Minascap, ajudou o Hospital do Câncer e está ganhando aí esse prêmio no valor de R$ 72 mil. R$ 72 mil.